Oi gente! O mochileiro é um viajante independente. Ele organiza suas viagens por conta própria, dando ênfase ao conhecimento, à aventura e à diversão. Geralmente utiliza meios de hospedagens mais econômicos e costuma fazer viagens mais longas. O mochileiro é o praticante da mochilagem. A definição de mochileiro evoluiu à medida que viajantes de diferentes culturas e regiões passaram a participar da tendência. Os mochileiros constituem um grupo heterogêneo com relação à diversidade de razões e significados atribuídos às suas experiências de viagem. Eles também demonstram um compromisso comum com uma forma de viagem não institucionalizada, que era central para sua identificação como mochileiros. Seja bem-vindo ao Mapa de Viagem, mais um episódio. Hoje vamos falar dos aventureiros mochileiros. A mochilagem, como estilo de vida e negócio, cresceu consideravelmente nos anos 2000, devido a companhias aéreas e albergues de baixo custo ou acomodações econômicas em muitas partes do mundo. As leis de vistos em muitos países permitem que pessoas com vistos restritos trabalhem e se sustentem enquanto estão nesses países. Então vamos lá? Ajuste aí seu GPS, calibre aquela taça de vinho, pegue sua mochila e vem comigo. Eu sou o Rimênio Amaral, o nosso Mapa de Viagem está começando. E hoje eu recebo o Guia de Turismo, o Isnair Vieira Neto, um mochileiro raiz, como ele próprio se denomina. Há mais de 25 anos começou a viajar com a mochila e nunca mais parou. Neto, seja muito bem-vindo ao nosso Mapa de Viagem. Um prazer, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer estar aqui, muito bom. Neto, você se considera um mochileiro nato, é isso? Então, eu considero um mochileiro pela questão do conceito da viagem, da descoberta, da pesquisa individual, da viagem. Pra mim, isso acontece muito antes da própria viagem. Eu começo a viajar muito antes, na preparação, no planejamento, na descoberta do que tem em cada destino, em cada roteiro. Por isso que eu acho que é essa coisa do mochileiro raiz, que prepara, que não pega tudo com o roteiro pronto, talvez. Hoje em dia é muito fácil pegar na internet. Mas é muito mais prazeroso pesquisar, descobrir o que tem de interessante em cada lugar que eu vou. E como é que começou essa história de colocar a mochila nas costas e querer desbravar o mundo? Eu pensei sobre isso, porque imaginei que era um assunto que falaríamos. E eu acho que começou de uma curiosidade. Desde criança eu tinha uma curiosidade pelo mundo. Eu me lembro, eu fiquei tentando lembrar uma das primeiras viagens, e acho que foi uma vez com uma colega de faculdade, que a gente quis conhecer as cidades históricas de Minas, e aí a gente foi de ônibus até Belo Horizonte, e de lá a gente se hospedou em repúblicas de estudantes em Ouro Preto, e de lá para Tiradentes, Mariana, mas muito nessa coisa de ir descobrindo a viagem aos poucos ou por guias. Era a época que se utilizava livros, guias de viagens, impressos. Aqueles impressos, que tinham edições, né? Exatamente. Você falou também que acompanha grupos de viagem mundo afora. Qual é o seu papel nisso tudo? Eu hoje tenho feito... Aqui no Brasil não se diferencia tanto que é o tour leader do tour guide, porque o tour guide é aquele que é o guia local credenciado, que tem as informações de todas as datas. E o tour leader é aquele que organiza a viagem como um todo, e às vezes até contrata um guia local, um tour guide. Então eu me consideraria um tour leader, eu acompanho as pessoas em viagens pelo mundo, eu facilito a viagem delas, organizo deslocamentos, logísticas, passeios, restaurantes, espetáculos, e, na medida do possível, as cidades que eu tenho um domínio maior de conhecimento, eu próprio faço a parte, digamos, turística, de guia, né? E vou explicar sobre os monumentos, sobre o que tem de atrativo em cada cidade. Aí terminou o trabalho, você coloca a mochila nas costas e vai por conta própria. E vou por conta própria pra descobrir algum outro destino, ou repetir cidades que eu amo muito. Então sempre tem um puxadinho depois da viagem. Melhor impossível. Agora tem uma diferença de mochilão raiz, com aquele mochilão que é atentando pela internet, por tudo que a internet oferece. Como é que é essa diferença pra você? Eu vejo, assim, o mochileiro raiz, talvez, é daquela época, exatamente, a gente já falou do guia na mão, e eu me lembro de viajar no começo, e principalmente o pessoal da Austrália, que viaja por, às vezes, dez meses, e eles viajam, inclusive, até com panelas, com panela pendurada na mochila. Pra fazer o cafezinho de manhã. Exatamente. Então o mochileiro raiz, talvez, é aquele, assim, que pesquisa tudo, que tinha que descobrir como deslocar de um país pro outro, de uma ilha pra outra, e tudo muito, assim, artesanal. E talvez esse mochileiro mais millennial, que aí já é dessa fase, com toda a informação pela internet, então as informações são fáceis de se obter. Por exemplo, eu me lembro que eu começava a viajar, eu chegava nas cidades, eu não tinha nenhuma hospedagem, nem referência. Eu tinha que, talvez, ir pra um escritório de turismo local, pra procurar referências de hospedagens e econômicas que fossem, assim, ao chegar na cidade. Hoje em dia, não. Tudo isso é pesquisado antes. Eu chego nas cidades, eu vou pra qualquer parte do mundo, já com tudo mais ou menos pensado e organizado, e quais hospedagens e quais passeios fazerem. O Neto falou uma coisa importante, que é, pra quem não sabe, quando você viaja pra fora do país, todos os lugares que você chega numa estação de trem, numa estação de metrô, num aeroporto, existe o que a gente chama do I. O izinho da informação tem sempre uma cabine e tem alguém lá pra te dar informações sobre isso. Hospedagem, como você sai dali, pegar o mapa da cidade pra você abrir. E a gente, como em 2008, quando eu fiz o Mochilão, por exemplo, não existia GPS, você não tinha um celular com GPS, né? Então você pegava o mapa na rua, abria primeiro ele ali e circulava. Você pedia pra quem te desse o mapa aonde você estava e aonde era a sua hospedagem. E dali você traçava o seu roteiro. E eu me lembro que a gente chegava, isso aconteceu em Viena, por exemplo, foi uma coisa que nos marcou, que foi abrir, no meio da praça, um mapa gigantesco da cidade e tentar ir coordenando pra que lado a gente ia. E o mapa estava de cabeça pra baixo, pela diversidade. Falei, mas peraí, existe um mapa de cabeça? Existe. Porque eu estava olhando, achando que eu estava indo pra frente, eu estava indo pra trás. Então, hoje em dia é muito mais fácil. Você tem o GPS na mão, você põe o endereço ali no GPS, e você te leva pra qualquer lugar? Exatamente. Muito mais fácil? Tem. É, e tem, assim, até nesse assunto, por exemplo. Eu me lembro que a primeira vez que o GPS me encantou foi em Veneza, que não tem muito como falar pra Veneza, ó, vira na segunda rua direita, na terceira esquerda, porque é um emaranhado de vielas e canais. Pois é. Então, o GPS me levou exatamente no percurso a pé onde eu precisava ir. Mas não é um tipo de endereço que se pode dar referências. É uma cidade sem enquadramento, né? Eu não sei se você sabe, mas existe um segredinho em Veneza. De qualquer lugar que você estiver dentro de Veneza, cercado pelo Mar Adriático, pra você chegar na Praça San Marco, que é a entrada da cidade, né? A chegada pelo Grande Canal, o Gran Canale, quando você chega em Veneza. De qualquer lugar que me jogar dentro de Veneza, eu sei voltar pra Praça San Marco. Cada esquina tem uma plaquinha com uma seta PSM, Per San Marco, que aí você vai virando as ruazinhas até você chegar lá. São coisas que a gente, desbravando, acaba conhecendo também. Por que não passar isso adiante? Pra quem se perder em Veneza um dia, você acaba chegando na Praça San Marco, que é a saída da cidade. Precisa o quê pra ser um mochileiro? Coragem, principalmente? Eu acho que coragem, uma grande curiosidade pelo mundo. Eu acho até que é muito importante, isso é uma dica pro pessoal aí, que tá se preparando até pro mercado profissional. Aprenda o máximo de idiomas que puder. Uma das grandes portas que se abriram mundo afora foi a possibilidade de me comunicar em qualquer lugar do mundo pelos idiomas que são os mais internacionais. Então, aprenda o inglês, aprenda o espanhol, aprenda o mandarim, se for o caso. Mas, assim, aprender bem o idioma pra se comunicar mundo afora é uma das grandes coisas que abrem portas mesmo. Ser mochileiro no Brasil ou no exterior? Há um pensamento, me comprove isso, de que em alguns lugares do mundo, mochileiro é muito mais respeitado. Não sei se isso ainda continua sendo. Lá em 2008, quando eu fiz isso, já passou por experiências distintas com relações a isso? Eu diria que existem lugares em que a cultura do jovem, principalmente, que tira um ano sabático e vai de mochila pelo mundo, faz parte até do que eles consideram como uma preparação daquele jovem pro mercado profissional ou pra vida adulta. Então, é muito aceito pela sociedade. Não é considerado como, por exemplo, um desocupado ou um... É um estilo de vida, né? É um estilo de vida, mas eu diria que é institucionalizado, não é algo que você está vivendo à margem da sociedade. Não, a sociedade sabe que aquilo é uma coisa importante. Então, existem, principalmente, por exemplo, Europa, Austrália, principalmente Austrália, Estados Unidos, em que isso é muito comum. Os jovens são incentivados a saírem pelo mundo de mochila pra conhecer o mundo, pra fazer suas escolhas, pra ter maturidade, pra suas escolhas de vida, profissionais que sejam. Aprender a decidir. Aprender a decidir, aprender a resolver problemas, aprender a cuidar da própria segurança, saúde, do seu próprio dinheiro, quer dizer, isso... E o brasileiro, às vezes, não é tão incentivado dessa forma. Então, claro, pela sua pergunta, existem lugares em que o mochileiro é mais aceito e mais... Bem visto, até. Bem visto, é. Mas, por exemplo, no Brasil. O Brasil acolhe muito bem o mochileiro estrangeiro. Talvez o próprio brasileiro não faça tanto no seu próprio país. E existem diversas possibilidades e coisas fascinantes no nosso país pra fazer nesse perfil também. Mas, assim, é muito mais do turista estrangeiro do que o próprio brasileiro. Neto, você falou da esticadinha depois do trabalho. Fazer um mochilão ali depois do trabalho. Mas como você escolhe um destino quando você fala vou fazer meu mochilão, vou sair de casa e vou vazar. Como é que você escolhe esse destino? É por curiosidade? É por algum lugar que você já passou antes e você quer voltar? Como é que é escolher um destino pra fazer um mochilão? Eu não sei se eu conseguiria estipular um padrão. Acho que vai muito, por exemplo, talvez até da logística. Se eu estou pela Europa e aí o deslocamento em algum outro país europeu ou até porque a Europa também é um hub pra ir pra Ásia, que seja. Então, muito nessa questão de pensar o que me interessa muito e que está naquela, num raio ali de uma possibilidade de logística de voos, que seja, ou deslocamento, enfim, pra aquela região. Ou, às vezes, até porque tem algumas questões que me interessam muito. Então, mesmo que talvez o deslocamento seja um pouco mais complicado, mas se aquilo é algo que muito me interessa, isso com certeza vai entrar no meu radar de uma próxima e possível viagem. Você viaja sozinho, companhia pras aventuras de mochila? Tem sempre ou nem sempre? Eu diria que a maioria das vezes foi sozinho, mas eu já tive viagens com companhias, eu já conheci muitas pessoas no meio do caminho. Uma coisa interessante do mochileiro é que, assim, é fácil você encontrar companhias durante a viagem e que, ao mesmo tempo, também não viram um peso. Porque se você quiser encontrar uma pessoa e deu muito certo de viajar durante uma semana e, daí a pouco, cada um tomar o seu destino, tá tudo certo. Não tem cobrança do tipo, ah, não, mas... A gente combinou, né? A gente combinou, não. Tá tudo certo. Vale a pena estar junto durante o tempo que tá valendo a pena, né? E diz que você conheceu uma pessoa, você tem que viajar com ela, né? Exatamente. Eu fui feliz. Até hoje, não tem problema nenhum. Neto, quantos países mesmo com mochilão nas costas? 74 países. 74 países com o passaporte bem carimbado. Verão ou inverno pra viajar? Os dois. Eu sou meio... É engraçado porque acho que eu sou guloso com viagens porque eu gosto de neve, eu gosto de praia, amo mergulho, amo esqui e gosto de cidade, mas gosto de natureza, gosto de uma cidade grande, adoro Paris, Nova York, Roma, mas também adoro ir pro meio do mato, ir pra fazer trilha. Então, acho que eu sou meio... Assim, eu tenho uma curiosidade tão grande pelo mundo que todas essas coisas vão me alimentando. No inverno, a bagagem é maior? Acaba sendo maior porque a gente tem que se preparar com agasalho, com luva e segunda pele, então aumenta um pouquinho. Você estava falando agora há pouco do deslocamento, né? Como é que é o seu deslocamento quando você vai pra vários países? Geralmente, trem, metrô, procura essa coisa mais rápida também? Sim, eu acabo verificando o que é a possibilidade do próprio país. Então, tem regiões que o trem acaba sendo a melhor solução, mas tem lugares que barcos, já teve, por exemplo, alguns arquipélagos que a gente tem que se deslocar de ferry boats ou barcos menores, então é o que é, digamos, as vias de acesso dos locais. na Amazônia teve que ser barco. Não dá pra ir de trem, né? Teve que ser barco. Então, assim, é o que é do local, né? Eu acho que a principal pergunta quando a gente fala em mochilão, viajar de mochila, é geralmente uma coisa mais deixada, né? Você trata o seu desapego um pouco, né? Daquela mala grande que todo mundo costuma, eu também já parei com essa história. Seja um mochilão ou não, é sempre coisa pouca. O que se leva na mala? O que você tem que ter numa mochila pra fazer um mochilão tranquilo e saber? Não tô levando nada de extrapolando, peso nem nada, mas o básico. O que é o básico que você leva? Eu posso até, talvez, assim, pra facilitar essa resposta, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela e com a mochila nas costas. E a sugestão do caminho é que a gente sempre carregue até 10% do nosso peso. Então, a minha mochila tinha 5 quilos. Eu consegui 5 quilos carregar uma mochila com tudo que eu precisava pra viver por 30 dias. E o que que era isso? Esse tudo? Uma necessaire com o que eu precisava, sabonete, shampoo, pasta de dente, escova, nada de muito. Por exemplo, ah, vou levar uma caixinha de remédio. Não, se eu precisar de algum remédio, eu vou na farmácia que tá na cidadezinha que eu tô. Ah, vou levar um creme, não sei o que. Não, eu só levei aquilo que eu ia usar diariamente. Algumas peças de roupas íntimas, uma calça e uma bermuda. Eu gosto muito de umas calças que são multiuso. Elas têm um zíper. Um zíper que vira bermuda também. Se tá mais quente, você usa como bermuda, se esfriou, ela vira calça. Um agasalho, corta-vento e meio impermeável também pra se chover. Camisetas dessas estilo academia que não... Que não molham, né? É. Evapora o suor. Exatamente. Ou até, por exemplo, eu preciso lavar roupa. Por exemplo, quando eu fiz o Caminho de Santiago, eu lavava roupa diariamente. Mas eram essas camisetas e essas bermudas de academia daquele tecido tecnológico fininho que eu colocava pra secar, eu lavava no próprio banho, colocava pra secar e no outro dia tava tudo pronto. Cara, não é moda. É como eu falo quando a gente fala em viajar. Não é moda. É questão de entender, de saber, de conhecimento. Pra você ter ideia. Aprender a lavar roupa. Saber a roupa que você vai comprar pra viajar. Tudo isso é interessante. É pra você ter menos bagagem, uma bagagem menos pesada, aproveitando mais e tendo a disponibilidade que também uma camiseta como essa é uma coisa fácil de se lavar. Qualquer albeque que você chegar, você vai ali na pia, lava, torce, rapidinho seca. E assim, mais algumas coisas, por exemplo, de outras dicas, caso alguém também tenha essa ideia de planejar. Existem umas toalhas hoje feitas de gel. É impressionante que eu levava fralda. Quando a gente viajou, a gente levava fralda pra enxugar e era uma dificuldade. Tinha uns saquinhos pra eu levar porque ela não enxugava. Não dava tempo, né? Era um banho todo dia. Não, isso é uma toalha quadrada, pequena, de gel em que você se seca, ela é muito absorvente, torceu, tá pronta. Ou, às vezes, por exemplo, no próprio, tipo, eu saí do mar ou saí da piscina que eu enxuguei uma primeira vez, torci, enxuguei de novo, tá tudo certo. E ela é desse tamanho e na hora que se enrola fica do tamanho de uma caixa de fósforo. Eu preciso fazer um chilão de novo pra conhecer essas novidades todas. E uma outra coisa que eu sempre sugiro pra levar e ficar atento é nessa questão de adaptadores pras tomadas diferentes do mundo. Um cadeado, a gente até falava sobre, por exemplo, a maioria dos albergues tem o seu lugar pra guardar o locker, pra você colocar a sua mochila, que seja, ou mala, mas é importante que você tenha o seu próprio locker. Alguns hostels, alguns albergues vão alugá-los ou vendê-los. Se você leva o seu próprio no seu segredo, tá tudo certo. Dica boa, se você vai pra um hostel, por exemplo, é aquilo que a gente já até comentou isso aqui em outros episódios. Você não vai dormir sozinho no quarto, geralmente tem mais de uma pessoa. Por isso mesmo é que tem tipo aqueles armários de colégios, você abre e coloca a sua mochila ali dentro e tal, só que tá sem o cadeado. Geralmente os hostels cobram, em média, 10 euros um cadeado. 10 euros hoje são 60 reais, 60 e poucos reais num cadeado. Então leva seu cadeado que o peso não vai fazer muita diferença não. 74 países que já esteve nesse período todo. Alguma curiosidade que marcou sua vida? Ou algumas? Sim, várias. Eu diria que muitas grandes experiências. O caminho de Santiago de Compostela foi uma grande experiência, principalmente pelas pessoas que eu fui encontrando ao longo do caminho e as trocas de experiências. E muito interessante, Mene, porque assim, quando eu comecei a viajar, eu tinha uma grande empolgação com os lugares. Depois de um tempo, eu comecei a me empolgar mais com as pessoas dos lugares. Então sempre que eu vou para um lugar, eu quero conhecer o nativo, eu quero entender como é a vida deles. Eu não quero ser aquele turista e aí vem talvez até a rixa que tem entre o turista e o mochileiro. Eu não quero ser aquele que vê o mundo de dentro de um ônibus de city tour, que fica lá, protegido, no seu ônibus de ar-condicionado e o mundo real está acontecendo lá fora. Eu gosto de ir lá fora, de ir numa praça pública, num mercado. Comer a comida do local, frequentar o local que eles frequentam, entender como é realmente a cultura local. Exatamente. E até o ponto de... Outra coisa que também acho que veio ao tempo nesse processo de descobrir o mundo. Eu parei de querer ir para lugares só que... Ah, o mundo cor-de-rosa, o mundo perfeitinho, Paris, cidades de primeiro mundo. Não, vamos conhecer o interior, vamos conhecer lugares que passaram por guerra. Um dos lugares que mais me impactaram na vida é o Cambódia, por tudo que eles passaram lá com o Khmer Rouge, todo o problema do genocídio que teve, entender o que é o processo de cura, as cicatrizes abertas daquele país, os órfãos, e o processo pelo qual o país está passando. Então, o Vietnã me marcou muito, sabe, de não necessariamente ir para um país em que eu só vou ver coisas belas, mas talvez a história trágica, sabe, daquilo que cada um viveu ali vai fazer com que eu me torne um ser humano que eu sou hoje, sabe, assim... E agrega cultura e conhecimento, né, Neto? Exatamente. Demais. Isso tudo... Não tem preço. Isso é vida, né? Isso é ser humano. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. O conhecimento é a cultura que você adquire em uma viagem e ninguém tira de você isso. Você falou que conheceu muita gente. Dessas pessoas, algumas delas ficaram, continuaram na sua vida até hoje? Você tem contato com elas? Tenho. O mundo digital facilitou isso, né? É, tem isso. Então, eu tenho algumas pessoas que eu mantenho em contato. Algumas pessoas, a gente viveu intensamente alguns períodos e hoje em dia ficou aquele contato de feliz aniversário uma vez por ano. Tenho pessoas daqui de Goiânia que são amigos que a gente fez viagens e que a gente se descobriu durante a viagem e essa parceria veio para depois, para outros assuntos, para a nossa vida aqui em Goiânia mesmo. E sempre hostel? Ou já passou por algum hotel nesse mochilão da vida? Todos os formatos. Já passou por tudo? Sim, já fiquei, por exemplo, a última viagem que eu fiz para a Islândia, a minha hospedagem era uma campervan. Eu passei três semanas dormindo no carro que era a minha vida ali. O carro era o meu local de dormir, era onde... Viajava, parava para comer, fazia tudo. Já fiquei em veleiro, dormi em veleiro por dez dias, nesse mesmo formato de dez pessoas diferentes num veleiro. já fiquei em hotel cápsula no Japão, que é aquela... Cara, aquilo é traumático. Eu já fiquei num desses também, né? Você deita, é uma cápsula mesmo. Você tem cápsula para tomar banho, você tem cápsula para dormir. Não me adaptei bem, não. Não gostei muito. É, eu não tive sensação de claustrofobia, né? Tem gente que brinca que parece que você está dormindo dentro de uma máquina de ressonância magnética. A minha intenção... O que eu ficava pensando era o seguinte, se acontecer alguma coisa que se pegar fome, como é que eu saio? O que é que eu vou saber que isso está acontecendo? É meio dramático, mas, enfim, eu acho que com o tempo, quando você viaja muito, você vai adquirindo algumas experiências e esse tipo de experiência é uma delas. Do tipo, ah, não tem problema, eu vou entrar aqui que nada vai acontecer. E acaba não acontecendo mesmo. Não tem nada a ver. E existem situações, por exemplo, eu me lembro de um hostel que eu fiquei em Ottawa, no Canadá, que era um antigo presídio. Então, os quartos eram as celas, e células, celas, né? Medievais, com portas, assim, de arcos, e caras grades. É maravilhoso, né? Então, você entrava numa cela, quer dizer, a experiência do local, vai além de, ah, não, só um lugar para dormir. Então, eu acho que tem muito isso também, assim, o mundo tem várias possibilidades nesse formato. Fiquei num hostel na... Esse lá em Ottawa, Aurora, Ottawa, você não, não havia gritos de noite, não, né? Não, não. Fiquei em um outro, que é uma experiência que me apoia agora, que é a Casa Nelagua, na Colômbia, que é uma casa flutuante, que parece um bangalô daqueles super luxós, que as pessoas lembram das Maldivas ou do Taiti. Mas é uma casa flutuante, uma casa tipo palafita, num lugar paradisíaco, que é um hostel espetacular na Colômbia. A gente pensa que é só ficção científica, mas em 2008, quando eu fiz esse mochilão para o Leste Oroteu, a gente tinha a possibilidade de passar uma noite no hotel do Conde Drácula, na Romênia. Só que o transporte público do país tinha entrado em greve e, como os dias eram muito contados, a gente não chegou a conhecer. Mas sempre o chamariz deles era que você passava uma noite para visitar, com jantar e tudo, e a noite era cheia de grandes surpresas. Para quem conhece a história de Conde Vladimir Drácul, sabe muito bem que não seria uma noite muito tranquila para se passar. dá um medinho até. Muito perrengue nesses 74 países de viagens? Já passei por perrengue, mas nada que significasse tipo, nossa, não quero repetir, ou isso é a última vez. Claro, socializar, às vezes, claro, você já lembrou, de que às vezes nós ficamos hospedados em quartos com mais pessoas. Tem pessoas que às vezes não são tão gentis e conversam alto. Roncam. roncam, ou, enfim, existem situações, ou lidar com, você lembrou do problema que você teve na Romênia, lidar com greves, eu já cheguei em lugares em que o transporte público estava em greve e que a gente ficava com a limitação de deslocamento, enfim. A gente teve, não foi nem perrengue, porque quando você é jovem, você acaba se virando de qualquer forma, mas na Hungria, por exemplo, a língua era uma coisa muito difícil. A gente estava numa época que eles tinham recém saído de uma era que não tinha abertura nenhuma, então as pessoas, somente os mais jovens, até tipo ali 15 anos, é que começavam a fluir no inglês, mas era o húngaro e o húngaro é conhecido, para quem não conhece, a língua do diabo, é difícil, é uma das línguas mais difíceis de falar. Então é entrar no metrô para se comprar um ticket de metrô, por exemplo, e você demorar 15 minutos fazendo gestos e escrevendo números para poder conseguir fazer isso. Passa por isso de vez em quando também algumas línguas? Eu sempre aposto na bondade, eu espero que a pessoa, eu tenho esse grande otimismo que seja, de esperar que as pessoas são boas, e eu tive situações, por exemplo, na Rússia, em que até o alfabeto é o cirílico, então não é tão fácil chegar e olhar uma placa, as letras são diferentes, a gente não consegue, e as pessoas não falam inglês na Rússia. Exatamente. Os jovens falam inglês, mas a Rússia tem aquela questão de que eles sempre foram grandes, eles acham que eles são o centro do mundo, a globalização não chegou lá, para eles, eles continuam sendo. Então, se eu fui para lá, eu que deveria saber russo, na cabeça deles. Então, por exemplo, eu lembro de uma situação, eu cheguei em um local, eu estava querendo visitar o castelo da Catarina Grande, e eu estava querendo ir de transporte público, e eu cheguei em um local que eu, não era a época muito de GPS, que mostra até qual lado da rua que você tem que estar, mas eu estava de um lado da rua, e o lugar que eu tinha que pegar o ônibus era do outro lado da rua, mas eu não consegui entender isso. E chegou uma senhora russa, e eu conversei com ela, tentei me explicar, e ela tentava falar, e ela falava russo, tipo, você tem que me entender. como o final eu não estava entendendo, ela com muita gentileza pegou no meu braço e me conduziu. E me conduziu, ela me carregou, tinha uma passarela que passava por baixo, não é passarela, é um túnel, por baixo da rua para levar até o outro lado. Ela levou, me colocou no lugar que eu tinha que pegar o ônibus, e está tudo certo. Tipo, fique aqui, que daqui você vai para onde você tem que ir. É aquela história, você ouve aqui, quando você está aqui, você ouve uma coisa, você chega lá e é completamente diferente, tipo assim, ó, fala inglês, na Alemanha, todo mundo fala inglês. Então vá para a Alemanha, nós descemos no centro de Berlim, oito e meia da noite, tudo escuro, e você fala, bom, vamos saber aonde que a gente pega um táxi agora para chegar até o rosto, né, vamos ali, entra, e você fala o inglês e todo mundo fica te olhando como se você fosse um alienígena. E aí, mas peraí, não se falava inglês aqui, todo mundo? Não, não fala não. Aliás, quem fala inglês, o sotaque acaba sendo alemão do mesmo jeito, porque para entender é muito difícil. E aí é a hora que você te bate a real, você fala assim, peraí, eu estou num país que eu achava que era do jeito, mas não é. Se você tem, hoje em dia, você tem tradutor no telefone que você pode falar e fazer a pergunta e traduz, repassa para você a tradução normalmente. Naquela época não tinha isso não, era você chegar, mesmo e agora, não tem inglês, o que a gente faz? Mímica. Vamos chegar lá de alguma forma. Eu me lembro de uma outra situação, assim, nisso que a gente fala de perrengue, às vezes, e aí, o que eu faço agora? Eu fui para Israel, uma vez, e fiz todo um percurso no país, fui até o litoral, a região do Mar Vermelho, atravessei para Jordânia e voltei depois para Israel novamente. E de lá eu queria ir para o Egito. E a fronteira de Israel com o Egito nessa região é um prédio e você atravessa a pé. E eu imaginei que, ah, eu estou do lado do Israelita, beleza, vou atravessar, meu passaporte está aqui, não sei o que. A hora que eu chegar do outro lado, eu me viro lá e arranjo um ônibus, um táxi. A hora que eu passei para o lado egípcio, eu me dei de cara com um estacionamento vazio, não tinha nada em absoluto, não tinha uma portinha, uma lojinha, uma vendinha, nada, em absolutamente nada. Era um estacionamento limpo. E falei, e agora, o que eu faço? E aí, assim, aquelas coisas que acho que vem Deus na hora e ajuda, apareceu uma família que estava indo para a região em que eu precisava ir, a vaga que me cabia no carro deles era como se fosse no porta-malas, sabe esses carros tipo uma vãzinha? Não é vã? É caravan. É caravan. É caravan de galente. Eles foram sentados, o pai, a mãe e os dois filhos e eu fui escorado nesse lugar atrás onde carregariam as malas para conseguir chegar em Charles Mell Sheik que era onde eu queria ir para mergulhar e tudo. Eu acho, e aí a gente ainda vai descobrir isso, que existe um anjo da guarda de mochileiro. Você falou uma coisa que é certa, por todos os perrengues que a gente passou, durante 42 dias de viagem, sempre quando tinha um perrengue, alguma coisa acontecia e tudo se resolvia. Eu acho que realmente deve ter um anjo da guarda de mochileiro não é possível. Por isso que eu falo, eu aposto na bondade das pessoas, eu aposto nesse anjo. Ô Neto, é uma experiência muito diferente de viagem, mudou sua vida? Aprender a viajar sozinho com a mochila nas costas com o mínimo? Sim, sim. De alguma maneira, também me ajuda a depender de menos coisas para viver aqui, me ajuda também a não supervalorizar coisas que talvez não são tão importantes. Ajuda, por exemplo, o Caminho de Santiago tem muito um processo de a gente começa se desfazendo de coisas externas que podem ser um pesos e que nos ajuda depois a pensar que internamente de afetos e sentimentos e ressentimentos tem muita coisa que eu estou carregando que eu posso deixar para trás. Então vem de um processo externo, de um bem, de um material que depois passa para a parte interna. Íntima da gente, muda realmente. Sem falar que isso tudo acaba sendo uma grande economia financeira. Sim, sim. Neto, é sempre um prazer falar de viagem com você. Você achou que não ia dar tempo de a gente falar sobre tudo isso. Ainda poderia render mais. Não vou te dispensar de uma vez. Eu quero que você volte aqui. Eu acho que quando a gente fala em viagens e principalmente em viagens dessa forma existe realmente uma mudança interna de cada um. Só quem já fez, quem já passou por isso sabe. É inexplicável as mudanças internas pelas quais a gente passa. Então você que acompanha o Mapa de Viagem ainda vai ter. Vai ver o Neto aqui de novo contando muitas outras histórias. Muito obrigado. Eu agradeço. Valeu demais o nosso papo. Foi tranquilo? Sim, sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Zair Neto, muito obrigado pela presença, obrigado pelo bate-papo e pelas dicas. Certamente vai ajudar alguém. Certamente. Com mochila, com mala, com mala sem alça. O importante é levar o corpo para qualquer destino. Mas como eu digo sempre, se informe. Viajar é sempre um prazer até sozinho. Mas procure conhecer os caminhos por onde vai desbravar. mapa de viagem que levou a vários destinos dentro de uma mochila termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, boa viagem, até o próximo destino.